E aí moçada, vamos de volta, estamos chegando agora na 1,3,5 Bocando 8 praia pra chegar lá, 1,3,5 São 9,9 da manhã Cada 6,6,9,3 praia, mas que aqui Estadita maravilhosa, hein, cara Olha, vamos na pique, cara Vamos fechar o olho e acolherar, hein Essa maroca branca aí é o lacinho Olha o adesivo lá do Zadena lá O cheiro tá aí na frente também Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não É isso, pessoal Chegando aí na 1,3,5 É isso, pessoal É isso, pessoal É isso, pessoal O carbo A3,6,9,3 Cianidário Itál seguinte Caralhante no buraco É isso, Reedこれで Perdiu ali no... Corretor ali Card show Ao segurante não se perder Aí lá perto Por abosição Curavo assim Tem um radarzinho aí na frente, 70... Eita, pessoal, eu fiquei várias horas aqui parado aí nesse posto, hein? Só de acidente aí, no início aí dá 1, 3, 5. Foi em 2000 e aqui não foi o que você vai ver com a agenda. Não é? Radar 70. Foi em 2012. Sai da direita no encontro do PR-135. Atenção! Radar 70. Eita, vamos lá! Vamos iniciar aqui na 135, hein? Vamos acessar ela agora. Vamos iniciar! Vá em 2012. Atenção! Um ônibus! Um ônibus! Um ônibus! Um ônibus! Evá em 2012! Sorte do trânsito Eu estirei a quilometragem em casa, né? Eu tenho aqui 702km Nove quinta manhã 11-11-2012-2321 E a passage a peste alainei Mochi de caminha aipra Achece să ele sa atras ai Vamos entrar aqui ó, salvar os transbordinhos ó No lugar do carro hein, o letra ruim do nariz O que é isso? 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 O que é isso?